A intenção de consumo às famílias, ICF, paranaenses, encerrou 2021 com queda de 2,5% em uma média de 95,1 pontos. Segundo a Federação dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, essa foi a segunda menor média anual da série histórica e ficou abaixo, inclusive, de 2020, quando a média do indicador foi de 97,6 pontos, com redução superior a 10% em relação a 2019, 108,6 pontos. Segundo o Coordenador de Desenvolvimento Empresarial da FEComércio, Paraná, Rodrigo Schmidt, os números já eram esperados e evidenciam os impactos da crise econômica que tem prejudicado o poder de compra do brasileiro. É todo um cenário em que a população está diante de um cenário de uma certa incerteza com relação ao que vai acontecer, principalmente nesse aspecto da própria saúde, que nós esperávamos que com o avanço da falacinação já estaríamos em outro patamar com relação a uma relativa volta à normalidade, O levantamento revelou ainda que famílias mais pobres foram as mais impactadas pela crise causada pela pandemia. Em famílias com renda abaixo de 10 salários mínimos, as médias chegaram a 93,8 pontos no ano passado e de quase 97 pontos em 2020, ante 107,4 pontos em 2019, período pré-pandemia. Por terem ficado abaixo da base, sim, as últimas médias são consideradas insatisfatórias. Já entre as famílias mais ricas, o indicador de consumo melhorou em 2021, 101,5 pontos na média, em relação a 2020, 100,6 pontos, sendo que ambos se mantiveram acima das zonas de satisfação, mesmo tendo ficado bastante abaixo do período pré-pandemia, com 114,1 pontos em 2019. Agora, relativamente, nós estamos, assim, num padrão de funcionamento parecido com o período pré-pandemia. Embora ainda a circulação de pessoas não tenha retomado, né, até por algumas aferições e institutos que têm essas medições, mas ela está relativamente estável. As pessoas, diante de todo esse cenário, elas também já têm referenciais mais claros com relação ao que podem estar investindo, quais são as prioridades, até a própria questão do emprego. Então, existem maiores referenciais para que as famílias possam estar se planejando. Apesar de o acúmulo ser negativo, o índice de consumo apresentou patamar satisfatório em dezembro, ficando acima de 100 pontos. Conforme o Ficomércio, a recuperação do consumo passou a ser mais acentuada no segundo semestre, puxada principalmente pelas famílias de maior renda. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.